Oi gente, bem-vindo ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, onde eu vim trazer alguns motivos para você se cuidar, para você se arrumar, se arrumar mesmo que você não venha sair de casa. Eu quero dar o meu exemplo e explicar como que tá sendo isso pra mim, como que eu tô tentando aplicar isso na minha vida, porque por muito tempo, posso dizer que por muitos anos eu fui uma pessoa, até pouco tempo eu era essa pessoa, tô tentando mudar, tô tentando melhorar, que só se arrumava quando ia sair, que só arrumava os cabelos, que passava maquiagem, que trocava de roupa quando ia sair. Eu, por muito tempo, fui aquela pessoa que ficava com a pior roupa dentro de casa e, se o possível, ficava de pijama, toda mal arrumada em casa e só quando eu ia sair que eu tentava dar um pouco de atenção pra mim. Como no vídeo passado eu falei pra vocês que são sobre minha autoestima, como eu tava me sentindo, né, no pós-parto, durante a minha gravidez e que eu tava tentando mudar essa situação, esse vídeo é mais ou menos ligado ao vídeo anterior. O que acontece, gente? Eu venho estudando um pouco, venho pesquisando, venho buscando referências de pessoas que ultimamente estão me inspirando. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa que me arrumava só pra sair, nunca fui uma pessoa pra me arrumar pra estar em casa. E o que acontece? Veio a pandemia, né, estamos no mundo onde a maioria das pessoas não podem ficar saindo tanto de casa. Eu agora tô com um bebê novinho, não fico saindo tanto de casa e se eu era uma pessoa que me arrumava só pra sair e se eu quase não tô saindo, quer dizer o quê? Que eu não me arrumo mais. E com isso eu vim me sentindo com a autoestima muito baixa, porque toda vez que eu olhava no espelho eu não estava me encontrando, não tava me sentindo bonita. Eu nunca fui uma pessoa que tive problema com a autoestima, mas depois das minhas gravidez, onde eu peguei um pouco mais de peso, com essa questão da pandemia de não tô podendo sair tanto de casa, onde a gente fica mais em casa, onde eu não me arrumava de forma, não tava me arrumando de forma nenhuma, eu peguei e me questionar muito sobre isso. Por quê? Se eu me arrumo só pra sair, se eu fico só em casa ultimamente, eu não vou me arrumar. Então, automaticamente, quando eu olhar pro espelho, eu não vou estar tão satisfeita com aquilo que eu tô ouvindo. Porque quando a gente arruma pra sair, a gente se sente bonita, certo? E o que acontece? Eu parei e pensei e falei gente, isso não pode continuar dessa forma. Então, eu comecei a buscar inspiração, né? Sigo o Instagram, pesquiso também na internet, vejo no YouTube. Pessoas que têm esse estilo de vida, né? De se arrumar mesmo, que não vão sair. E que, pra me inspirar, pra poder me motivar. E o que acontece? Hoje, né? A partir desse ano, de 2022, ano passado, eu tava pensando muito sobre isso no final do ano. Eu falei, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. E eu comecei a seguir mais as pessoas, escutar mais o que elas diziam. Eu já segui algumas, mas eu fui pensar assim, gente, como que eu vou me arrumar pra ficar em casa? Eu tenho um bebê, eu tenho um filho, eu tenho minha casa pra cuidar. E eu comecei a escutar essas pessoas que tinham um estilo de vida parecido com o meu. Algumas não tinham criança, mas organizava a casa e conseguia ficar bonita, arrumada durante todo o dia. E eu comecei a escutar as pessoas e comecei a ver o que elas faziam também. E o seguinte, aí eu falei assim, eu quero mudar. Ano passado, eu falei assim, eu quero mudar, quero fazer diferente, eu quero me sentir melhor. E eu comecei a ver os motivos, né? E as razões por que eu deveria fazer isso. O primeiro motivo é eu me olhar no espelho e me sentir bem, me sentir bonita. Como eu disse, eu nunca tive problema com autoestima, porém, depois que eu tive filho, ganhei um pouco mais de peso, eu comecei a ter esse tipo de problema com autoestima, de olhar no espelho, de não me achar tão bonita, de não gostar do que tava vendo. Eu falei, preciso mudar a situação também, é algo que eu tô tentando mudar em relação ao peso. Gente, ó, isso aqui não é regra pra ninguém, eu só tô dando o meu exemplo. E se esse vídeo for te inspirar também. Porque cada um vive da forma que quer, do jeito que quer, com o peso que quer, né? Eu não sou regra aqui pra ninguém, eu só tô dando um exemplo e mostrando o que tá sendo fácil pra mim, né? O que tá me ajudando. Então eu tô trabalhando nessa questão do peso. E a aparência também. E eu fui e falei, sim, eu quero mudar a questão da minha aparência. E aí eu falei, o primeiro motivo, desculpa, o primeiro motivo é olhar no espelho e me sentir bem, me sentir bonita. Porque você pode estar com o dia, gente, ruim o que for, se você levanta, toma um banho, arruma o seu cabelo, passa nem que seja um batom, você já se sente outra, você já se sente outra pessoa. Eu comento isso muito com minhas amigas, às vezes só o fato de você arrumar as suas unhas, seu autoestima já muda. Então o primeiro ponto que eu quis é me sentir bem comigo mesma. Eu já gosto de maquiar, então não precisa ser aquela maquiagem toda elaborada. Um corretivo, um batonzinho, gente, já tá ótimo. Tudo vai depender do seu estilo, da sua rotina e do seu tempo também. E tempo, gente, é uma coisa que a gente precisa priorizar muito, né? Ainda mais eu que tenho filho. Então, o tempo que eu tenho, rapidinho, eu já levanto. Quando eu posso, eu tenho tempo, tomo banho rapidinho, tomo banho, escovo os dentes, lavo o rosto, faço um creminho pra hidratar o rosto e venho com um corretivo, um blush, batom e contorno. A sobrancelha eu costumo preencher em máscara de cílios. Isso muda totalmente o meu dia. E o outro ponto é, eu andei pesquisando muito sobre isso e escuto muito também. Como eu disse, eu tive que parar aqui porque o meu alarme soltou. E eu vejo essas pessoas que eu sigo, elas falam muito isso também e eu passei a observar isso também. Porque eu gosto de escutar o que a pessoa fala, gosto de analisar e aplicar em mim. E eu comecei a observar isso. Por exemplo, se eu chego em um lugar onde ninguém me conhece, o que vai falar primeiro? Sendo que ninguém conhece meu nome. Eles têm um ditado popular que diz, a primeira impressão é que fica. Então a sua imagem vai falar por você quando você nem abrir a boca. Então se você chega em um lugar, ninguém te conhece, ninguém nem conversou com você ainda, o que vai falar primeiro é a sua imagem, né? A sua aparência. E a aparência manda muito, gente. A sua postura manda muito. Porque quando a gente tá arrumada, a gente se sente mais confiante. E isso passa confiança pelas outras pessoas, né? Porque quando a gente tá triste, a gente tem mania de ficar mais retraído. Não querer, tipo, um exemplo, pentear o cabelo. Não querer passar um batom, trocar de roupa, trocar de pijama só na cama, né? E quando a gente tá mais arrumada, mais confiante, a gente tá bem, a gente se arruma. A gente faz tudo que a gente tem que fazer, certo? Então isso passa nas outras pessoas também, né? Quando eu tô confiante, eu passo confiança. Então, o segundo ponto é a sua imagem falar antes de você mesmo falar, né? Eu posso passar uma imagem de uma pessoa desleixada, eu posso passar uma imagem de uma pessoa organizada, arrumada. Tanto, gente, uma coisa muito interessante que vocês podem pesquisar também. Se você for fazer uma entrevista de emprego e você for com o cabelo molhado, eles analisam isso? Porque quer dizer que você não se preparou pra estar naquele lugar. O seu cabelo molhado significa que você não se preparou. Por mais que você tenha se preparado, por mais que você tenha estudado, por mais que você esteja esperando aquela hora, o seu cabelo molhado significa que você não tirou tempo suficiente pra se preparar praquilo. Por quê? Cabelo molhado dá a entender assim. Gente, e isso é questão do emprego, tá? Cada um faz o que quiser. Cabelo molhado significa que eu tomei um banho rápido, vesti aquela roupa e saí. Não tive tempo de terminar de arranjar os meus cabelos. Então isso é muito importante. A nossa imagem fala muito. E, gente, não precisa ser aquela mega produção. Só se você tirar, só de você tirar o seu pijama, vestir uma blusa melhor do que o pijama que você tava, coloque uma calça, um sapato, eu que fico muito dentro de casa. Nem sempre eu tô calçada. Às vezes eu tô com uma pantufa, mas eu procuro, né, esses últimos tempos eu tô procurando colocar uma roupa mais decente, tô procurando deixar meus cabelos mais arrumados, passar um corretivo, ainda mais que eu quase nem tenho dormido à noite, né, as olheiras aparecem muito, procuro pelo menos passar uma base na minha unha, se possível um esmalte, porque essas coisas simples mandam muito na nossa comunicação não verbal. E o terceiro ponto, que eu quero deixar pra vocês também, é a questão do autocuidado, de se amar, de tirar um tempo pra você. É como eu disse no outro vídeo, a gente cuida tanto das outras pessoas, a gente cuida do filho, do marido, do amigo, e às vezes esquece da gente, né, é a questão de tirar um tempo pra se cuidar, é a questão de... Você dizer pra você mesmo, eu me amo, né, eu me quero bem pra eu poder cuidar das pessoas que eu amo, né, pra eu estar bem pras outras pessoas, eu preciso ter um tempo pra mim. E isso muitas vezes não é só com aparência, é ir numa consulta, marcar uma consulta que você não marca há muito tempo, organizar o seu cabelo, organizar as suas coisas, às vezes você deixa de se arrumar porque o seu armário tá bagunçado, você pega o que vê pela frente, você não se maqueia, não passa um corretivo nem nada, porque a sua sua maquiagem tá bagunçada, é ter tempo pra se organizar as suas coisas e se organizar, porque é uma coisa chamando a outra. E o quarto ponto, gente, que eu queria deixar aqui é se inspire, se inspire em pessoas que você vê que faz sentido com o seu estilo de vida, com o seu estilo pessoal. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de ter inspirações, pessoas que eu vejo que vão me agregar, pessoas que têm conhecimento. Ultimamente eu tenho me inspirado muito na Lois Silva, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo pra vocês. Ela é daqui de Portugal, ela mora em Braga, é uma brasileira, ela é muito legal, muito legal mesmo, e é muito inteligente, e ela direto posta dicas de moda, motivos também pra você se arrumar, ela é uma pessoa que se arruma todos os dias mesmo, que ela não vai sair, e isso me inspirou muito. A forma que ela arruma os cabelos, né, tá sempre com o cabelo alinhado, maquiada, bem vestida mesmo, que tá ficando em casa, e isso inspira a gente. Então eu busco pessoas assim pra me inspirar, porque quando eu estiver desmotivada, eu vou recorrer a essas fontes. E me inspiro muito na Vanessa Lino também, que ela também tem esse estilo, ela trabalha de casa, mas mesmo assim ela tá se arrumando pra estar em casa, ela cuida da criança, ela cuida da casa, então, é pessoas que têm o contexto de vida, né, a realidade parecida com a minha, né, que cuida da casa, que cuida da criança. Então, gente, o outro ponto que eu quero dizer, o outro ponto é a questão de emergência. Eu andei pensando muito nisso, eu que tenho criança, criança é muito imprevisível, às vezes acontece coisas que a gente não espera, é uma criança que passa mal, é um filho que tem que buscar na escola, e com emergência, gente, a gente não tem muito tempo pra resolver as coisas, ainda mais quando é se arrumar. Quando você levanta e já fica arrumada, né, você já fica com o seu cabelo pronto, já fica com a sua maquiagem, já tá com aquela roupa, que qualquer coisa que acontecer, você já pode sair, você já tá adiantando muito a sua vida. Porque se caso acontecer uma emergência, você não vai precisar perder tempo se arrumando, porque você já tava arrumada. Se caso buscar um filho na escola, você já tá arrumada. Se caso, por exemplo, alguém chamar na sua porta, ou se caso precisar de um mercado de urgência, gente, qualquer urgência que seja, você não vai perder tempo ali se arrumando. Não sei se tá fazendo sentido pra vocês, mas pra mim, depois que eu parei pra pensar, começou a ter muito sentido. Porque muitas vezes eu saí de forma que eu não queria, pelo fato de ser uma urgência, de ser algo rápido, e de eu não ter me preparado. Se eu já tivesse levantado, tivesse me arrumado, eu já teria, tipo, saído naquela urgência, sem ficar pensando, gente, olha como é que o meu cabelo tá. Gente, que roupa que eu saí. Eu já peguei muito assim, gente, nossa, olha a roupa que eu saí. Não tô falando que a roupa vai dizer quem você é na sua essência, mas eu digo na aparência, né? E isso pra mim é muito importante, porque quando eu tô bem vestida, quando eu tô com o cabelo arrumado, com a maquiagem arrumada, eu me sinto mais confiante. Isso não muda a minha essência. Minha essência, ela é o que é. Independente do que eu tô vestida. Mas isso vai ajudar a eu me sentir mais confiante e preparada pros desafios que eu tiver durante o meu dia. O quarto ponto, gente, que eu queria deixar aqui, é que quando você se cuida, quando você está arrumada, porque a gente tem mania de arrumar quando vai dar uma festa, quando vai sair, que era o meu caso, né? Quer dizer o quê? Eu tô me arrumando porque eu tô saindo. Outras pessoas lá fora vão me ver. Se eu não arrumo dentro de casa, quando eu estou em casa, quer dizer que as pessoas em minha volta não tem valor nenhum, né? Não tem importância eu estar de qualquer forma pra essas pessoas. Eu tenho que estar bem pras outras. Dá esse entender. Mas o fato de eu me arrumar pra ficar em casa, quer dizer que eu valorizo quem tá dentro da minha casa também. Eu tô valorizando quem está perto de mim, porque eles merecem o meu melhor. Não só quem tá lá fora, né? Ele já me conhece, conhece a minha essência. Então, eu tenho que dar o melhor da minha aparência também. Porque eu me cuidando, eu consigo cuidar melhor dos outros. E se eu me arrumo pra sair, pras pessoas me verem bem, pra ter uma impressão boa de mim, eu também tenho que fazer isso pra quem está ao meu lado todo santo dia. Seja filho, pai, mãe, irmão, não importa. A gente tem que dar o melhor pra quem tá ao nosso lado todo santo dia. O outro ponto que eu queria falar pra vocês, o motivo de se arrumar, né? Tanto pra sair ou quanto ficar em casa, eu quero dizer mais nesse vídeo aqui, eu quero enfatizar mais a questão de ficar em casa, porque se você trabalha de casa, por exemplo, você não trabalha fora, você trabalha em casa, tem o seu escritório ali, ou faz alguma coisa em casa mesmo. você se arrumar, tirar o seu pijama, vai te motivar, tipo, uns 50% a mais do que você já estava motivado. E se você não tivesse motivado, você vai ter 50% pra te motivar, porque se você fica de pijama o dia inteiro, pijama quer dizer o quê, gente? Preguiça, né? Filme, Netflix, ficar na cama. E quando você arruma, você, tipo, tá falando assim, não, vou deixar um pouquinho a preguiça, vou ser produtiva agora, agora eu vou trabalhar, agora eu vou produzir, né? Então, eu quero deixar claro esse ponto aqui, que quando você tira o seu pijama, quando você alinha os seus cabelos, você mentira, faz a maquiagem, se cuida, você vai ser mais produtivo. Então, gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo, não sei se deu pra vocês entenderem o que eu queria passar. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu tô tentando fazer isso por mim, me cuidar todos os dias, me arrumar pra eu ser mais produtiva, pra eu dizer eu te amo pras pessoas que ficam ao meu lado também, não só pra quem tá fora e pra quem tá fora. É uma forma de eu me comunicar, né? Sem antes de eu falar, a minha imagem vai comunicar, vai passar confiança, vai passar clareza, vai passar uma pessoa mais determinada. então, a nossa imagem manda muito, embora a gente não dê valor muito pra isso. Eu sei que muitas pessoas não vivem essa realidade que é a minha, né, que era se arrumar só quando saía. Muitas pessoas já têm essa prática e eu admiro muito e eu tô tentando trazer isso pra minha vida. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Um beijo e até o próximo! Tchau!